Hoje é terça, 20 de agosto, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem, no início da manhã, por volta das 5 horas, o jornalista Lúcio de Castro publicou uma reportagem no portal ICL Notícias, trazendo ali o título da matéria bem forte em relação ao John Textor, os segredos de Textor, o lado B do bilionário americano que comprou o Botafogo. Então você teve uma matéria ali com vários detalhes a respeito do passado do John Textor, do presente, mostrando vários documentos que são de domínio público. Porém, isso teve uma reverberação muito grande no portal UOL, através de Juca Kifuri, que inclusive ontem à noite fez um texto comparando a situação de nós botafoguenses com as de corintianos em 2005 e cruzeirenses ali no final dos anos 2010. Por que isso está acontecendo? E não é a primeira vez que você está vendo uma postura meio que estranha da mídia em relação ao que está acontecendo com o Botafogo. Vocês já foram na GolCase hoje? Não? Olha essa minha capinha aqui com a nossa estrela solitária. É a dica que eu posso passar para vocês. Entrem agora e vejam os diversos produtos que vocês encontram. Capinhas, carregadores, garrafinhas, copinhos. Tem tudo, meus amigos. Tudo! Se você ainda não entrou na GolCase, está dando mole, QR Code está aqui. Link no primeiro comentário. É só vocês entrarem e procurarem todas as possibilidades que essa parceira do Canal do TF tem para você. E o cupom Canal do TF, 5% desconto, está dando mole. Aqui no canal há muito tempo, deve se lembrar quando eu falei isso. Isso foi numa live, foi num vídeo, com tantos conteúdos. Eu disse, a partir do momento que o Botafogo e o John Textor começarem a incomodar, vocês começaram a ver pesquisas tentando achar tudo em relação a ele. Eu falei isso em 2022. A partir do momento que o Textor começou a mexer em relação à arbitragem, ele fez as denúncias a respeito de fraudes do futebol. E esse ponto começou a achar poeira. Ninguém fala mais nada sobre isso. O Textor fez as denúncias, estão sendo investigadas. E isso passou a ser segundo plano. Você não tinha mais esse grupo de jornalistas que não gostam do Textor. Isso é nítido. Meio que criaram um monstro chamado John Textor. Nesses dois anos, nós já vimos ele sendo chamado de fanfarrão. De usar o Botafogo primeiramente como clube satélite, depois da venda do Jefinho. Depois como laranja de outras equipes para contratar jogadores. Fanfarrão, presepeiro. Eurico Miranda, dos novos tempos. Machista. Então a gente já viu o Textor sendo chamado de vários adjetivos por esses mesmos jornalistas. E o Lúcio de Castro, ele fez essa matéria. Quem quiser ler, tem lá no site sério. Não vou colocar o link aqui para vocês. As informações colocadas por ele. Mas o que me causa incômodo é de que parece ser algo ali. Firme num grupo para atacar. Para questionar. Para criar uma narrativa para tentar derrubar o John Textor. Eu vou ler aqui o texto do Juca Kifuri. O torcedor que se perdeu em seu fanatismo. Ele postou isso às 7h52. A leitura de alguns comentários sobre a esclarecedora reportagem de Lúcio de Castro sobre o John Textor revela até que ponto o torcedor se liga aos fins e despreza os meios. Juca Kifuri, essa esclarecedora matéria que o seu amigo fez, Lúcio de Castro. Se você tivesse tido um trabalho de entrar no site da Eagle Football, pesquisar todos os detalhes e pesquisar quem são as pessoas, você também conseguiria fazer. Por enquanto, nesse primeiro capítulo, não tem nada que uma consulta pública. No Google, como você vai falar nessa tua matéria, qualquer criança de 10 anos poderia ter pesquisado. Há exemplos de corintianos diante da máfia rússia da MSI em 2015, de cruzeirenses, quando a quadrilha de cartolas sangrou o clube. Agora há botafoguenses que veem na matéria a reação a goleada sobre o Flamengo. E outra coisa, o que a Jorabicham, que foi acusado, segue do futebol normalmente na Inglaterra, segue fazendo negociações. Se eu não me engano, virou empresário de futebol, está ali trabalhando no futebol. Quando o caso do Corinthians resultou em casos de polícia e os russos e seu representante do clube se escafederam até que dois anos depois o time fosse rebaixado, apesar de ter sido campeão brasileiro dois anos antes, nenhum dos que protestaram pediu desculpas ao que denunciaram a negociar. Do mesmo modo, entre os cruzeirenses que amargaram três anos de Série B, assim que o sonho do Botafogo acabar, será também assim. Veja bem, assim que o sonho do Botafogo acabar, parece que existe um receio, não sei, de clubes entrarem nesse meio, de entrarem nesse grupinho que domina o futebol brasileiro. Há um tempo, você viu uma perseguição ao Menin, várias matérias criticando o Menin, investidor do Galo, que hoje é o principal acionista do Galo, que ele estava quebrando o Galo. É uma perseguição do mesmo grupo. Se vocês pesquisarem, as pessoas que atacam o John Textor são as mesmas que atacavam o Menin. O mecenas do Atlético Mineiro ajudava financeiramente o Galo e hoje virou dono da SAF do Galo. O Atlético foi outro clube que, durante um bom período, tentou tirar os favoritos ali do meio do futebol. E agora, como não está incomodando, o Atlético faz um mau campeonato brasileiro, ninguém fala mais das dívidas do Galo, ninguém fala mais nada. Mas deixa o Galo incomodar de novo para vocês verem o que vai acontecer. Hoje, cobram reportagens sobre os juros extorsivos da Crefisa ou sobre a vida empresarial nada edificante do presidente do Flamengo. Porque não se dão o trabalho nem de sequer dar um Google e constatar quanto já se escreveu a respeito de um caso e de outro para protestos de alviverdes e rubro-negros. Não tem jeito. Em regra, é o povo que se vacinou, mas vota em quem negou as vacinas. Todos esses casos falados anteriormente, por exemplo, da MSI, você não tinha a venda do Corinthians. Era um parceiro. Era alguém que investia. O Textor comprou a SAF do Botafogo, cumprindo todos os pré-requisitos do Botafogo social. Se algum dia o John Textor quiser sair e vender a SAF do Botafogo, vender a sua parte, tem todos os pré-requisitos para que isso aconteça. Mas nessa matéria, tem ali até um trecho que fala das dívidas acumuladas, que o Botafogo gastou mais que arrecadou, tentando criar um volume muito grande. Mas você não coloca, por exemplo, na matéria que o Botafogo pagou boa parte das suas dívidas. Nitidamente, você tem uma política, por alguns jornalistas, da tentativa de mancharem a reputação do John Textor. É nítido isso. Se vai funcionar ou não, não sei. Se um dia o John Textor pode ficar pé da vida e largar tudo porque está de saco cheio, também não sei. O que você tem visto é algo que, para a gente, para nós botafoguenses, a gente analisa, olha o que tem que ser criticado, vamos criticar, o que tem que ser elogiado, vamos elogiar. Tentaram em relação a pedido de banimento do John Textor devido à situação das apostas, e agora estão indo para outro caminho. Essa matéria bombástica colocada. Estou esperando os outros três episódios que o Lúcio de Castro irá trazer. De repente, pode ter alguma coisa bombástica. Alguns bons amigos fizeram bons textos sobre isso. O André Fran fez um texto bem bacana no Twitter. O Azambuja também fez um texto bem bacana falando sobre tudo que foi colocado pelo Lúcio de Castro nessa primeira matéria. Mas incomoda esse o Juca Kifuri respondendo a seu texto. Por não ser algo com tanta gravidade, por que ter colocado às cinco da manhã essa programação? Não poderia ter sido programado para sexta-feira? Para quinta-feira? Por que entre os jogos de Botafogo e Flamengo e Botafogo e Palmeiras pela Copa Libertadores? Fica o questionamento. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo da tentativa de um nichamento público que tem sido feito por alguns jornalistas em relação ao John Textor. Beijo, tchau, tchau. Fui com Deus. Volta ali por volta de uma, duas horas com o nosso giro de notícias. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau e fui. Tchau, tchau.